que é a base da população idosa. Numa pesquisa efetuada em 75 países, a Previdência do Brasil aparece entre os últimos do ranking quando a sustentabilidade do modelo em vigor por aqui. Depois de passar por um grave problema de saúde, a aposentadoria é a esperança para a dona Tereza parar de trabalhar. É contas, tudo, né? É a vida do povo hoje em dia, né? A gente luta pelo ganha-pão da gente. O valor do benefício não é suficiente para o seu Ivan pagar as contas de casa. Minha mulher costura, eu trabalho, faço muita coisa. Eu vivo conforme o que eu posso. O aperto financeiro é tanto que boa parte dos brasileiros não consegue fazer um pé de meia para uma velhice mais confortável. Mas deveria. A Previdência brasileira é a 65ª pior entre 75 economias. Em estudo feito por uma seguradora, o país teve uma queda significativa em comparação a 2020, quando ficou na posição 43. A Dinamarca lidera o ranking dos regimes mais sustentáveis, seguida por Holanda, Suécia, Nova Zelândia e Estados Unidos. Este economista especialista em Previdência pondera que é difícil comparar países com realidades tão diferentes, mas diz que em qualquer economia o tema deve estar sempre em discussão. A Previdência Social ocupou durante uns 4, 5 anos uma parcela expressiva da agenda pública até 2019. De 20 em diante, ela foi virtualmente esquecida na agenda política do país. A gente precisa olhar para isso com muito cuidado, porque a gente depende muito da demografia, o país envelheceu muito rápido e se a gente não tomar medidas em antecipação às mudanças demográficas, o país vai ter sérios problemas no futuro. O envelhecimento da população e o aumento na expectativa de vida devem exigir constantes ajustes na concessão de aposentadorias e pensões. O censo de 2022, divulgado recentemente, ainda aponta mais um desafio para este financiamento. A população brasileira está crescendo num ritmo menor do que se projetava. A conta não fecha, já que os trabalhadores em atividade que bancam os benefícios de aposentados e pensionistas, a tendência é de aumentos sucessivos no déficit do sistema. A gente teria que implementar no Brasil a educação previdenciária e a educação financeira. Isso é um ponto essencial nesse nosso debate aqui. Por quê? Porque as pessoas, quando entram para a escola, para a fabetização, ali elas já tinham que ter uma noção, uma breve noção, daquilo que a gente vive hoje, daquilo que espera ela ao final. Além disso, a inversão da pirâmide etária ainda traz desafios para o sistema de saúde. Por isso, o melhor remédio é sempre a prevenção. Para chegar no envelhecimento saudável, necessariamente a gente precisa ter medidas que comecem desde a idade adulta, melhor ainda desde a infância, poder ter uma promoção de saúde realmente ao longo da vida. Já existe o SUS, então já existe um sistema que prevê essa universalidade do atendimento. Isso é um dos princípios do SUS. A questão é garantir que realmente as pessoas utilizem esse sistema. Dois milhões de registros de inadimplência foram excluídos do sistema de instituições financeiras nos primeiros dias do programa Desenrola. A repórter Adriana Cimino tem mais detalhes sobre isso para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Esses 2 milhões e 64 mil registros correspondem ao número menor de CPFs, de acordo com a Associação Nacional de Buros de Crédito, que é responsável por esse levantamento feito entre segunda e quarta desta semana. Isso porque a dívida de uma mesma pessoa pode estar em mais de uma instituição. A estimativa do Ministério da Fazenda sobre a quantidade de contemplados por essa medida emergencial é de 2,5 milhões de pessoas, mas o número pode aumentar à medida que a adesão dos bancos cresça. Só que na Caixa Econômica Federal foram tirados do cadastro negativo 225 mil pessoas que deviam até R$ 100. Isso não significa que a dívida foi perdoada, mas abre a possibilidade de a pessoa pegar um crédito ou fazer um contrato de aluguel, caso não tenha outras pendências. Essa ação limpa nome para quem deve até R$ 100, faz parte da primeira fase do programa Desenrola Brasil, que também inclui uma segunda medida com o objetivo de oferecer melhores condições de crédito, de renegociação, na verdade, de dívidas, para quem está inadimplente. Ela é voltada a pessoas com renda de até R$ 20 mil, com dívidas de qualquer valor feitas entre 2019 e 2022. As agências da Caixa, inclusive, abriram hoje uma hora mais cedo para dar conta da demanda, já que os pedidos para a renegociação dobraram nos dois primeiros dias dessa semana. Um último aviso agora é sobre golpes. A Federação Brasileira de Bancos alerta que links enviados por mensagens por aplicativo, em redes sociais ou até mesmo em sites de buscas não devem ser clicados porque há um sério risco de fraude. As renegociações do programa Desenrola só podem ser feitas nos canais oficiais das instituições. Está ótimo e essa última informação aí é das mais importantes, porque já tem gente querendo se aproveitar dessa situação. Obrigado.